Transcrição e Legendas Pedro Negri Usando somente a nossa imaginação Vamos? Você pode se deitar Fique na posição mais gostosa que conseguir Feche os olhos Se imagine flutuando levemente Junto de uma nuvem branca e macia Aproveite este momento para relaxar Sinta seu corpo nessa viagem Sinta o ventinho passando Pela sua cabeça Seu pescoço Ombros Braços Barriga Pelas suas perninhas Sinta o fluxo do seu corpo Sinta sua respiração tranquila Cada vez mais realizada de poder sentir tudo isso Agora A nuvem está te fazendo subir Você está subindo Subindo E subindo cada vez mais Olhe para baixo Você enxerga tudo ficando muito pequenininho E nesse momento Se sente muito feliz Porque sabe que está indo para um lugar especial A nuvem está pertinho de um lugar lindo E você começa a sentir O maravilhoso cheiro de chocolate Tá sentindo? De repente Enxerga uma casa bem distante Que fica ainda mais no alto Ela não se parece com nada que você já tenha visto A casa é inteirinha feita com os doces mais gostosos do mundo Desde a parede até o telhado Toda parte da casinha é de doce Chocolates Balas Bombons Donuts Brigadeiros E tudo de mais gostoso Ela é mágica! Logo na entrada da casa Existe um recado para quem passa por ali Nele diz Tudo aqui é seu Eu sou o lar dos sonhos Dos seus sonhos Fique à vontade para se deliciar com todos esses doces Você merece Você é muito importante para todos nós Ao entrar na casa Você fica tão alegre Que não sabe por onde começar Ela é tão diferente Tão confortável Tão cheirosa Mais adiante Você sente algo quente É o calor de uma lareira Enxerga muitos marshmallows em volta E novamente Sente um cheirinho maravilhoso Um cheirinho delicioso De chocolate quente Você é sortudo por estar aqui Por experimentar esse lugar Continue andando pela casa Viu uma porta enorme? Ela é muito Mas muito enorme mesmo E o mais legal É uma porta inteirinha de chocolate Você precisa entrar Você se sente acolhido Encontra uma cama muito macia Com muitos travesseiros Tem uma placa iluminada com seu nome Logo em cima da cama Você tá vendo? Ela brilha tanto Mas tanto Que você fica cada vez mais feliz Desse lugar ser seu A cama deve ser a mágica Porque logo que você deita nela Ela é tão macia Mas tão gostosa Que você não resiste E simplesmente cai em um soninho profundo Todas as suas preocupações somem Sua mente fica leve Você não consegue pensar em mais nada O único pensamento que fica É maravilhoso É sobre a paz Que você sente aqui De como você se sente bem realizado Você sabe que esse lugar é seu Ele é muito especial E será seu lar daqui pra frente Sempre que pensar em coisas boas Este será o seu refúgio Sempre que quiser Basta apenas colocar o seu pensamento nisso Calma Você sente todo o estresse ir embora A preocupação deixa o seu corpo Imediatamente Sentimentos tranquilos te contagiam E te protegem Este é o seu lugar favorito A casa dos docinhos A sua casa de pensamento mágico Não importa O que esteja acontecendo ao seu redor Você é bem-vindo aqui para relaxar Brincar E ficar tranquilo Olhe para cima Observe uma linda estrela brilhante no céu Depois outra E mais outra O céu escuro e aveludado É completamente iluminado com estrelas brilhantes Como pedras mágicas Olha só como brilham Você percebe Que ainda está deitado na cama fofinha E que o teto da casinha É todo transparente Ele mostra todo o céu brilhante A vista é tão bonita e serena Você não consegue tirar os olhos das estrelas É lindo Tão lindo Observe Você sente um desejo de esticar a mão e tocar o céu Quem não sentiria? Experimente Quem sabe o que pode acontecer nessa casa dos sonhos? Ao esticar a mão Você fica surpreso Percebe que consegue tocar as estrelas Que elas estão mais perto do que imaginava Escolha uma estrela E simplesmente tire-a do céu Sério Tudo bem Vai em frente Pegou? Essa estrela que você escolheu É diferente Você vê algo escrito nela? Olhe mais de perto Você vê o seu nome escrito? Você vê o seu nome escrito? O seu nome? Você se lembra quando estava nervoso? E por quais motivos estava? Ao invés de desistir Você escolheu enfrentar seu medo Ele lidou bravamente com a situação? Não precisamos ficar nervoso por isso A estrela que você segura Foi criada para honrar sua conquista Por você ter ficado bonzinho agora Uma sensação maravilhosa de orgulho Sensação maravilhosa de felicidade Eu quero te dar uma conta de você Todas essas estrelas são suas conquistas Cada uma que está no céu Você observa o céu inteiro com cuidado Olhe Está olhando? Tantas estrelas Tantas conquistas Viu como você é capaz? Você promete assim mesmo Que continuará se dedicando Para obter essas estrelas Estrelas de glória no céu do seu coração Sentindo uma imensa paz Calma Felicidade Tudo que transborda do coração e alma Mas agora Você se despede da casinha Com a sensação Com a certeza de estar no caminho certo Cada estrela que viu Te dá forças para distribuir cada vez mais O amor E a gratidão Sonhe Nunca deixe de sonhar Pois são os seus sonhos que fazem essa casinha existir Obrigada Tchau Tchau Obrigado.